Olá, bem-vindos a mais um episódio do Viagens Pelo Mundo com a Sónia Justo. Eu sou a Sónia Justo e hoje vamos falar com dois convidados que estão em São Tomé. De lembrar que este programa passa na Rádio Sons do Sul, no meu canal de YouTube e em podcast. Vamos então conhecer os do Best to the World. Vamos lá ver que eu tenho um blog. Olá, bem-vindos. Estou diretamente de São Tomé. Tenho imensa gente conhecida que neste momento está em São Tomé. Portanto, é um destino a visitar, de certeza. Eu nunca fui, nunca estive lá. Vocês estão a fazer voluntariado-se aí, não é? Mas primeiro que tudo, vou-vos pedir para se apresentarem. Eu nem sequer disse o vosso nome. A Lili e o Neto, certo? É isso. Porque eu conheço-vos sempre pelo nome do blog. E então... Pois, é o que estou. É o que estou. Não é bem um blog, é mais uma página, um site, um backup. Pronto, o que queira chamar. Belosa não é bem, mas pronto. É um baú de recordações. É isso. Exatamente. Então, quem não vos conhece, quem nunca vos viu, quem são vocês? E como é que foram parar aí? Contem-me tudo. Eu sei que a vossa história dá para outro episódio também, dá para outro programa. Mas contem-nos um bocadinho sobre vocês. Ora bem, como já disseste, eu sou a Lili, o Neto. Nós somos namorados. 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 Há uns anos, não é? Há uns anos. E também há alguns anos, em 2018, decidimos largar as nossas coisas, vender o nosso carro, a nossa casa, para viajar. Na altura a ideia era fazer dois anos de viagem, ou até o nosso orçamento chegar. Mas por causa da Covid fomos obrigados a regressar mais cedo, como estávamos a contar. O projeto do voluntariado surgiu porque já tínhamos essa ideia que no fim da nossa viagem fazer um voluntariado durante mais algum tempo, ou seja, prolongar a nossa viagem, mas a fazer voluntariado. Com o estudo do Covid fomos adiando, tínhamos várias opções. a nossa ideia era sempre ser em África, já tínhamos andado muito na Ásia e então tínhamos mais ideia para a África. e tínhamos alguns países, Moçambique, Guiné, Santo Tomé também e surgiu a ideia de Santo Tomé. Ok. Olha, vocês são de onde? Que eu não tenho um sotaquezinho. Ah, não. O berço é fácil de saber, não é? É que imanece. Ok. Somos do berço. O berço é o berço da nação. Sim, exatamente. E surgiu o berço para o mundo. Muita gente pergunta se nós viajamos desde o berço. Não, não viajamos desde o berço. O berço é quem diz da... Sim, sim. É mais do berço da nação. Da nação. Ok. E então viemos para aqui em final de outubro. De outubro de... Final de outubro de 2021. 21, ok. Porque vocês quando começaram a vossa viagem em 2018, vocês não foram logo fazer voluntariado ou foram? Não, não, não. Não, não. A ideia, a nossa ideia sempre foi só viajar. Fazer as coisas de forma. Fazer as coisas separadas. Ok. Há muito... Nós ficamos vendo e já sabíamos que havia aqueles voluntariados às vezes de uma semana, 15 dias e ensinar inglês e assim não era esse o nosso... Propósito. O nosso propósito não era esse. Nós ficávamos bastante tempo num sítio e então... Para nós não fazia sentido mostrar as coisas. Sim. Até tivemos conhecimento de alguns, mas não. Alguns também não eram assim muito dignos, que é um tema polémico nesta coisa de voluntariado. Isso dá conversa até amanhã. Sim, eu sou muito ingênua nessas coisas. Tanto que há uns anos, quando surgiram notícias de haver corrupção na ONU e tudo, eu fiquei, tipo, e na Unicef, quando surgiram essas notícias, eu fiquei muito chocada, tipo, ah, como é que é possível? E as pessoas diziam, oh Sónia, mas em que mundo é que tu vives? Não, isso choca-me muito e não tinha essa noção. E cada vez que falo com mais pessoas que fazem voluntariado, assim como vocês, vou tendo essa noção. Porque as pessoas falam nisso, mesmo quando nós perguntamos, ah, vou para determinado país, o que é que eu levo e toda a gente diz, atenção porque a quem é que vais entregar porque as coisas acabam por ser vendidas. E depois foi um post que vocês fizeram no Instagram que me chamou a atenção porque vocês falavam realmente nisso, na vossa experiência com o voluntariado e que não é bem aquilo que depois, que toda a gente pensa, não é? Que não é aquela coisa limpinha de, ok, não é? Como é que vocês fazem? O voluntariado também não é trazer coisas, não é? Sim, 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 sim. Sim, também é bom falar sobre isso, muitas vezes. O voluntariado não é dar alternativo. Sim. O voluntariado não é dar alternativo. Mas para um país com muitas carências, que é o caso aqui, então o pessoal, ingenuamente e querendo ajudar e fazer o bem, traz coisas. Sim, sim. Claro, nós também fazemos. O problema é que depois isto, a longo prazo, gera-se um, ainda por cima aqui, por exemplo, é um país pequeno, com pouca gente, tem 200 mil habitantes, quer dizer, o Conselho de Braga, por exemplo, cria-se um vício tal nas pessoas. Pois também há essa questão. Que depois já há aquela óptica do, pá, vou trabalhar para que alguém me vai dar ou, percebes? Isso é muito bom, é muito bom. Sim. É como é que, como é que é a vossa, como é que vocês fazem voluntariado? Ou melhor, como é que vocês se prepararam, antes de sair de Portugal, como é que se prepararam para esta viagem específica de voluntariado? Porque esta, agora quando vocês foram, já foi com esta ideia de, ok, vamos fazer voluntariado. Como é que vocês se prepararam? Nós sempre tivemos a ideia de fazê-lo com crianças, em alguma instituição com crianças. E pronto, andámos a pesquisar várias instituições. E não é fácil encontrar alguma que seja? Não, porque nós também, lá está, nós agora podemos falar com mais conhecimento porque estamos cá, não é? É totalmente diferente de tudo, mas de lado puro e saber exatamente o que acontece aqui, ou nas instituições. Tudo parece muito bonito, mas depois na prática as coisas não são bem assim, não é? Sim. Mas a ideia era com crianças e foi o que nós fizemos. Sendo um dos elementos mais vulneráveis, talvez, da sociedade, dos idosos e as crianças, acho que fazia mais sentido. Mais sentido. E são aquelas que ainda dá para moldar a forma, se calhar, de pensar para terem um futuro diferente, porque, como é o rebelde, já não adianta. E pronto, nós, eu não sei muito bem, nós não nos preparámos assim muito bem, nós viemos um bocadinho à... À descoberta também, não é? À descoberta. Já tínhamos um projeto. Sim, já tínhamos um projeto quando viemos, mas estou a dizer o que é que nós íamos encontrar, não é? Claro que nós pudemos ter uma expectativa de uma coisa e depois, se calhar, chegámos aqui e não era bem a mesma coisa que nós estávamos a pensar. Sim, mas, por exemplo, em termos de alojamento, esse tipo de coisas, vocês foram para aí, tinham um sítio onde ficar, foram trabalhar com uma instituição, como é que... Nós tínhamos sítio onde ficar, mas é tudo ao nosso cargo, não é pago pela instituição ou... São muito raros os casos em que tu consegues alojamento gratuito. No mundo todo, estamos a falar do mundo todo, é muito raro. Há quem diga que não se deve fazer voluntariado se não for com essas vertentes de comida, alojamento e às vezes até as locações incluídas. Não acarreta muitos custos para as instituições e nós percebemos que não é fazível, não é? Não é fazível. Não é... não conseguem pagar a todos os voluntários que recebem milhões e milhões. Sim, mas não conseguem pagar a estadia a todos os voluntários que querem ir para um sítio, não é? É impossível. Já sabíamos isso e concordamos com isso. Um custo relativamente baixo, mas não deixa de ser um custo. Sim, sim. Mesmo a própria alimentação, no nosso caso, também era... Éramos nós, somos nós que pagámos, éramos nós que pagávamos. Sim. Mas pronto, nós viemos e o primeiro impacto foi assim um bocado... Foi tipo assim, respirar fundo, como quem... Sim, mas vocês já tinham estado em São Tomé. O que é que estávamos aqui a fazer? Nós nunca tínhamos estado em São Tomé, mas já tínhamos estado em países muito partidos com São Tomé. Ok, ok. Só que nunca tínhamos estado neste contexto, não é? Pois. É diferente. É diferente estar em viagem e estar em... É uma realidade diferente, não é? É viver no sítio e a sentir as dificuldades como quem cá está a sentir. Nós, neste momento, estamos cá a viver, não é? Sim. Na prática. E tu sentes as dificuldades como qualquer um deles, até que um bocadinho mais de conforto, mas não deixa de ser idênticas, não é? E isso fez muita diferença. O que é que vos fez dizer mais confusão? Olha, aqui tem bastante lixo. Não é nada que não... Em São Tomé é país, foi isso? Foi um bocadinho isso. Não é nada que não haja noutros lados, mas achá-me estranho um país com tão... O mais chocante de São Tomé é que é aquele sítio que tem tudo para dar certo e parece que está tudo errado. Ou muita coisa está errada. Que é um pequeno paraíso, tem pouca gente, que é uma coisa fácil de... É muito mais fácil tu organizar num país com pouca gente do que quando tens 10 milhões de pessoas num pequeno espaço. Depois é isso foi uma das coisas que mais nos chocou foi isso, tanta ajuda a estar aqui, ajuda, instituições, ONU, UNICEF, e posso te dar uma lista de pai de 100 ou 200, num país com 200 mil habitantes, voltamos a dizer. E depois parece que nada ou muito pouco está a ser realmente feito para eles saírem deste ciclo vicioso. E isso foi um bocado revoltante. Sim. Foi porque nós viemos nesse contexto de estar aqui a viver e conseguirmos nos aperceber de tudo. Claro que quem vem de férias, quem vem de 15 dias, é normal não se aperceber de metade das coisas. Porque também nem faz sentido, não é? Porque passaram os dias de férias e se calhar aquele lixo ou uma coisa que aqui também é muito triste é a maneira como tratam os cães, os animais. É tipo de respirar fundo 3 a 4 vezes, a maneira como eles os tratam e a maneira como eles estão na rua. Mas depois quem vem 15 dias ou de férias também, ok, olha que triste que é, mas pronto, vamos passar à frente. É bonito, o hotel é bom, o carro até tem ar-condicionado e a coisa dá. Pois, mas isso é relativamente normal e as pessoas também não estão para estragar as férias. Com isso, não é? Ou pronto, doeu naquela altura e depois passa. Muitas vezes muita coisa não se apercebes, não te apercebes. Em pouco tempo não te apercebes. Não te apercebes nem. Pois, as pessoas com quem eu falei, sim. As pessoas com quem eu já falei que fizeram voluntariado, como disseram foi isso, que tu tens que estar no sítio, tens que estar a viver e já lá há algum tempo para te aperceber de uma determinada série de coisas que de outra forma passam a desperceber-se. Aqui, por exemplo, um dos problemas, a meu ver, é que, imagina, todas as crianças que têm aí, têm 10 irmãos, 7 irmãos, problema, problema relativo, não é? É como era Portugal há 40 anos ou coisa já. O maior problema nem é esse. O maior problema é que eles são irmãos, mas de pais diferentes ou de mães diferentes. Então as famílias são completamente desfuncionais na maioria dos casos. O que lhes tira muito aquela coisa de família que nós temos. Por exemplo, eles não chamam mãe. Há mãe. Chamam pelo nome. Chamam pelo nome. Está bem. Não fazia ideia. Eu não fazia ideia. É um bocado. Aí nós disseram-nos que isso, por exemplo, antigamente ainda continua a acontecer, as mães eram mães muito novinhas, com 13, 14 anos. Então como tinham vergonha de dizer que era filho, diziam que era irmão. Ok. Os filhos a chamar-lhe pelo nome. Exatamente. E pronto, e foi ficando. E foi ficando. Mas eu acho que isso já vem também de há muitos anos, porque já há aqui pessoas mais velhas e continuam a chamar pelo nome. Mas depois na prática tudo isso, não há aquela conexão, se calhar, de família que nós temos, de forma diferente e que também ajuda a ter uma educação diferente e pronto. Isso depois gera outros problemas. Sim. E como é que é o vosso dia-a-dia? Como é que é a vossa vida a isso? É assim, nós na instituição onde estávamos, quando chegámos já éramos muitos voluntários, estávamos cerca de 10. É, também exagerado. Porque também, na altura, acho que agora que conseguimos ver, olhar assim de longe, percebemos que se calhar era um bocadinho exagerado, mas conseguíamos fazer turnos, ou seja, uns iam de manhã e outros iam de tarde, porque todos, à mesma hora, não era fácil. Até porque tem professores e funcionários de tanto mensas. Tem os professores de tanto mensas e os funcionários de tanto mensas, o que faz todo o sentido, não é? Nem pode ser de outra forma. O que nós também já nos fomos apercebendo é que não faz, nós não vimos para aqui substituir ninguém. Não faz sentido nós virmos para aqui fazer de professores e tirar o lugar a um professor daqui, não é? Não, nem somos professores. Nós ainda por cima não somos professores. O sítio onde nós estávamos não era uma escola, é um sítio por onde as crianças vão, por exemplo, lá almoçar depois da escola e ficam lá durante a tarde e os que têm aulas de tarde aqui dividem, os de manhã e os da tarde. São poucas escolas para a quantidade de alunos, depois são uns 40 ou 50 por sala, praticamente. Então os miúdos, em vez de ficarem na rua ou sabe-se lá fazer o quê sozinhos em casa, vão para este tipo de sítios. É como aqui o que nós chamamos de um ATL, de sete livros, não é? E eles têm o tal apoio escolar, têm os professores aqui de Santo Médio que os apoiam nos trabalhos de casa e mais alguns exercícios, tirar algumas dúvidas e depois os voluntários vêm para dar coisas que eles ou não dão da escola ou também não têm tanta facilidade. Por exemplo, aprender línguas, porque os professores que nós tivemos lá não estavam tão à vontade, por exemplo, em inglês ou em francês e se calhar nós venhamos fazer esse acompanhamento ou ajudá-los também nisso. Aulas de informática, por exemplo, desporto, assim, algumas coisas que eles também tenham um bocadinho de dificuldade. Não substituí-los, porque isso não faz sentido, não é? Não faz sentido uma instituição que venha ajudar em Santo Médio ou pessoas de Santo Médio não ter funcionários santomenses ou não ter mesmo pessoas locais a ensiná-los. Pronto, nós íamos, fazíamos turnos, ou íamos de banhar ou íamos de tarde. Almoçávamos e depois vínhamos embora, tínhamos o resto do dia livre. Às vezes ficávamos também mais tempo. Às vezes ficávamos mais tempo. Podíamos ir um bocadinho mais tarde de manhã e sair um bocadinho mais tarde à tarde. Depois tínhamos o resto do dia livre, mas a maior parte do tempo era passado com isso, com os miúdos, ou ajudá-los no apoio ao estudo, ajudar o professor. Ou depois fazer algumas atividades que eles não sejam tão habituados a fazer ou que tenham mais dificuldade. Mas era essa ajuda que fazíamos. As coisas são tão exaustivas, porque depois são muitos. Apesar de ser uma espécie de um hotel, depois são muitos por... Nós dividíamos por classes, por faixa etária. E depois são muitos e é tudo muito exaustivo. E depois são 30 graus com uma umidade de 90%. Quer dizer... Pois é, as relações não são as mais confortáveis. Isso é normal. Sim, isso é normal aqui. E uma das coisas que aconteceu na nossa instituição foi que nós começámos a ver que, se calhar antes de ensinar ou ajudar a fazer algumas atividades, era preciso fazer algum tipo de obras ou de... Criar algumas condições para eles estarem de forma mais atentos ao que é aquilo que estávamos a fazer. Para estarem mais confortáveis. Estavam num estado tal de falta de manutenção. Então, a todos os níveis. Então, tivemos muito focado nos primeiros dois meses também nessa parte. Tanto a nível de instalações como de bases de dados. Isso deu bastante trabalho. Agora, mais em janeiro, foi mais umas pinturas, umas coisas. Acho que conseguimos achar aquilo com um aspecto mais apresentável para o que encontramos. Sim. E vocês agora já não estão nessa instituição? Não, tivemos três meses lá. Nós tivemos três meses. Tivemos de princípios de outubro, de novembro, até agora aos finais de janeiro. Era esse o contrato. Era essa a nossa... Pois, isso. Uma espécie. A nossa disponibilidade foi para três meses. E agora vamos andar a conhecer um bocadinho de Santo Mãe. Sim. Que ainda não tínhamos praticamente feito. Não tínhamos conhecido quase nada. Então, vamos aproveitar também. Tínhamos ido a alguns sítios, mas sítios assim mais longe, mesmo ao Príncipe, e assim ainda não fomos. O que é que é que vocês trabalham? Não é nada. Mas não é nada. Mas não cai do céu, então. Não é das águas, como nossos nomes diziam. Pronto. Como nós tínhamos dito no início, nós vendemos a nossa casa, vendemos os nossos carros e tínhamos o nosso pé de meia, as nossas poupanças. Mas quando fomos obrigados a voltar da viagem, nós estávamos na Austrália na altura, pronto, voltámos e arranjámos um emprego em part-time, fomos também ganhando mais algum dinheiro. Houve entradas, tivemos algumas parcerias, não havia parcerias, mas foi... Há umas coisas que nos fizeram ter algum retorno financeiro também, durante a viagem. Sim. Também foi essa uma das fontes de rendimento. Conseguimos prolongar mais um bocadinho do que eu queira supor-se. Como ela estava a dizer, era dois anos, depois já vai quase em quatro. Sim, mas tivemos um... Tivemos um... Não foi bem ou não, mas... Portanto, fizemos outras coisas. Sim. E estamos a viver ainda disso. Das nossas poupanças, que daqui a pouco vão acabar. Vamos tentar trabalhar, que não sei se vai ser fácil. E vocês, antes de ir, vocês trabalhavam em quê? Eu tinha uma empresa de venda de artigos domésticos, as panelas, essas coisas, já há 15 anos, e foi um dos motivos para parar, foi um bocado esse. Já estava farto daquilo que fazia, então chegou a hora, na altura. Eu licenciei-me em química aplicada, e na altura estava a trabalhar numa empresa de polimento, fazia controle de qualidade, planeamento de produção, que tinha um bocadinho, um pouquinho a ver com a minha área, mas era uma área que eu até gostava. Mas depois é aquela rotina, não é? É aquela das 9h às 5h, ou das 9h às 6h sempre, e... E fomos ficando cansados. É aquela coisa que o mundo é tão grande, não é? Pois. E há tanto por haver. Sim. E também quando nascemos, ninguém nos diz que nós nascemos para trabalhar, não é? É uma sociedade, mais do que algo lógico. Sim. E cada vez acho que temos mais essa noção de... Nós não fomos... Eu também acho que sim. Sim, e acho que a pandemia também trouxe muito mais essa consciência de... Ok, a vida não é só isto. Acho que... Ainda no outro dia estava a ver um documentário que era sobre os Estados Unidos, mas eu acho que é um pouco por todo o mundo, que houve imensa gente, e há imensa gente que está a mudar de vida depois do confinamento, depois da... Sim, sim, acho que tem como caso aquela ideia, ui, isso eu morro, ui, que eu ainda não fiz aquilo toda a vida, e isso aconteceu um bocadinho... Nós acontecemos um bocadinho antes. Antes, antes disso. Já não, pá, olha, vamos viver agora, que a gente não sabe se chega aos 70. Pois, sim, eu antes do Covid, eu também tive a minha casa à venda também, na altura eu tinha vendido o carro que tinha na altura, e tinha a minha casa à venda também, porque também queria ir no Chile pelo mundo, só que foi mesmo ali naquela, naquela... Foi mesmo antes do Covid, foi por aí, foi em 2019, e eu acho que pus a casa à venda para, sei lá, em outubro, mais ou menos, entretanto, não consegui logo vender a casa pelo preço que queria, e pensei, ah, vou esperar mais um bocadinho, e depois volto a pôr a casa outra vez no mercado, e entretanto começou a pandemia, e pronto. A vez que tu vendeu, ficavas sem casa e sem sítio para ir, porque depois estava tudo fechado, não é? Pois, olha, ainda foi bom assim, mas... Não era o fim do mundo, não é? Não, mas arranjava sempre uma solução, não é? Pronto, também não tinha casa, mas tinha o dinheiro, pronto. Nós também não tínhamos casa e... Alguém nos deu a guarida quando fomos a Portugal. Sim, sim. Olha, que conselho é que vocês davam, assim, umas dicas para quem quiser ir fazer, assim, uma temporada de voluntariado. Eu acho que deveras fazer só um programa para falar com muitas pessoas. Com vários envolvidos. Com vários envolvidos. É uma ideia, vou aproveitar essa ideia e vou convidar... Vou fazer isso, vou fazer um episódio com várias pessoas que tenham estado a fazer voluntariado. É um tema tão complexo e com várias vertentes, porque aquilo que às vezes nós passamos ou da nossa experiência pode não ser a experiência de mil e uma outras pessoas, não é? E há pessoas que se calhar estão um mês e adoram a experiência, não sei o quê e tal. E se calhar é mais uma dessas organizações que só estão para sacar uns fundos. Mas é importante investigar, investigar muito. Esquisar muito. Esquisar muito. Falar, se calhar, talvez com pessoas que estiveram lá, o que é que acham, o que é que não acham. Sim. Há algumas pessoas com quem eu falei, uma pessoa em específico que teve numa organização, e Alves até partilhava isso, que há algumas organizações que o que fazem era o que tu estavas a dizer, a questão de levar coisas, que o foco deles não era capacitar as pessoas, era muito o... Ajudavam, mas ajudavam através das coisas que lhes davam, dos bens que entregavam. E não estão a capacitar as pessoas. É a tal história de não lhes o peixe ensinam a pescar. Isso acontece, se calhar, em 80% delas. Eu não sei como é que é, no real, nós quando partilhamos essa publicação, recebemos centenas de mensagens. Mas, sei lá, mais de cento e tal. E muitas em privado, porque eram coisas demasiado graves para estarem em público, e ficámos impressionados. Não é só aqui, aqui nota-se muito, mas não é só aqui, é por todo lado. Nós tínhamos visto, já nos apercebido muitos casos na Ásia, porque tínhamos lá bastante tempo, cuidado para perceber de muitos, desde crianças tiradas aos pais para criar um orfanato. Então os turistas depois iam lá e pagavam 500 euros por semana, coisas assim de género. Pronto, entre outras coisas. Há muitos casos. É só investigar que aparece tudo. E nós não queríamos nada a isso. Felizmente não tivemos num caso desses, apesar de ter muitos defeitos, o sítio onde a gente teve. Mas pronto, também não é fácil, do que nos apercebemos, também não havia muitos apoios, então também não é fácil fazer omelete sem ovos. Mas nós ajudámos o metrino nessa parte, acho eu. Mas é necessário investigar muito, muito mesmo. E para mim, por exemplo, não faz sentido ir 15 dias, um mês para o sítio. Acho que, a não ser que seja uma coisa muito específica do género, sou dentista e vou lá fazer higiene oral àquelas crianças todas. Se é uma coisa pontual, é diferente. Agora se vai numa, como estás a dizer, de trabalhar as pessoas e não sei o quê, tem que ser uma coisa contínua, não é uma coisa de vamos 15 dias a um mês e está, não está, não está. É que depois, esse mês, principalmente depois aqui que nós fomos vivendo, torna-se em tempo útil que tu usas para fazer mesmo o voluntariado, se calhar torna-se em 10 dias, 15 dias, ou nem isso, porque depois também queres conhecer, queres ir ali, queres ir ao outro lado, porque só estás aqui um mês e depois o teu foco perde-se completamente, deixa de ser o voluntariado para passar a ser, conhecer e pronto, e não tem mal, não tem mal, só que não foi para isso que tu vieste, digo eu, não é? Sim, sim, sim. E aqui é muito fácil, por exemplo, se calhar em relação a outros sítios, se calhar não puxa tanto, pois aqui é muito fácil perder o foco, porque aqui, neste caso, nós estamos na capital, que é talvez o sítio mais feinho e com menos interesse, sempre, mas depois há um mundo por descobrir, praias lindíssimas e não sei o quê, e eu consigo compreender um bocado as pessoas que vêm, por exemplo, neste caso específico, então vou ficar só aqui e não vou ver o que é que é realmente bonito, pá, mas para que é que vieste? Foi para férias ou foi para, não é? Eu acredito que noutros destinos, que não sejam, por exemplo, há destinos no meio do nada, que realmente as pessoas são quase obrigadas a focar-se naquilo. Sim, porque não tens mais nada. E se calhar é o que faz mais sentido. Claro que também não é fácil, como estávamos a dizer há um bocado, que é tudo muito intenso e tu não consegues estar... Tens que se desligar também. Se calhar das oito horas, que não se faz, mas por exemplo, seis horas todos os dias na instituição, sempre a 100%, porque é tudo muito intenso. Connosco era muito miúdos, era muito calor, as condições não são as melhores e depois calhar chegas a um ponto que já nem estás, amanhã estás bem, passado à tarde já não estás mesmo concentrada. mas é preferível se calhar fazer quatro horas e esparcer e depois no dia seguinte estar outra vez 100%. Mas focado sempre ali, ok, vai esparcer o dia, depois no dia seguinte estamos lá outra vez a 100%. E o que às vezes acontece é que não há essa entrega. Não há essa... Se calhar no início há, mas depois também vai-se perdendo, não é? Porque depois há tanta coisa para ver e... Ih, só estou aqui um mês, e não vais chegar, e agora tenho que fazer outras coisas. E isso também há coisas que são muito desmotivantes nestas coisas. E as pessoas têm que ter um bocado isso dentro, também a ter essa percepção, que é, não pensas que é, vais dizer uma vez e aquilo pronto, agora não vai ser preciso dizer mais, porque já perceberam tudo. Não, no dia seguinte vai acontecer outra vez, daqui a uma semana vai acontecer outra vez, vai. E se calhar nem toda a gente está preparada um bocado, é frustrante realmente. Estás a dizer, olha, é assim que se faz ou... Uma coisa simples como não deites o lixo para o chão, não é? Tem que ensinar esse tipo de coisas. E depois subir as costas e o lixo está outra vez no chão. Portanto, é que sempre... É por isso que nós estávamos a dizer, tem que ser um trabalho contínuo, nesta área específica, depois podemos falar de outra área. Sim, isso é verdadeiro, não é? Há casos de lidarem aqui que têm muito problema de alcoolismo, então fazem um trabalho com mulheres e homens, é igual. E fazem com o trabalho de algumas mulheres, até para terem um bocado essa noção de que estão a amamentar ou estão com grávidas para não beber em álcool. Mas tem que ser quase um trabalho constante, não é só lá um dia, olha, mas mais álcool que isso vai afetar a cabeça do menino. Ah, está bem? Ah, eu não sabia. Como se isso fosse resolver alguma coisa, não é? Não é assim tão linear quanto isso. Sim, porque muitas vezes são questões culturais e tu não mudas isso de um dia para o outro, não é? E tem que haver, o que nós também já dissemos, tem que haver uma ligação ou uma ajuda entre os próprios governos e as várias instituições daqui e as ONGs, não é? Porque uma ONG não vai conseguir fazer nada se não tiver um apoio local, não é? E alguém, e um apoio local de queimando, não é? Sim, de queimando, que exija quase que tem que ser feito assim, não é? Que as coisas não podem ser esta bola de neve que vai crescendo, crescendo, crescendo e as coisas não se vêem melhor, acho, não é? E outra coisa que também faz muita lógica, acho que tem muito mais lógica formar pessoas daqui, para serem eles a passar a mensagem, do que vir um branco, não sei de onde, que até vem para aqui um mês e depois ou dois e vai embora, seja com criança. Sim, as pessoas até recebem de outra forma, porque o que pensam é, o que é que isto agora vem para aqui, acha que vem para aqui mandar, não é? É que nós lá, por exemplo, tentávamos sempre, não necessariamente no início, mas depois vimos que realmente não era a forma ideal, que sempre uma pessoa de lá é que passava mais a mensagem, é importante mais a mensagem a passar, era a pessoa de lá que passava e não o maracadista. Depois vai embora e quem fica são eles, não é? Quem fica são sempre os professores aqui, ou os auxiliares, e esse é que tem que dar uma continuidade ao trabalho. E fazer a transição, não são... Mas acho que, nesse aspecto, acho que até correu relativamente bem. E vocês têm planos para voltar a fazer voluntariado? Já têm alguns planos? Ou agora vão passear e depois logo se vê? Sim, nós temos aí um ou outro projeto que não sei se chamamos de voluntariado, mas... Voluntariado é todo um trabalho que tu tens que não seja remunerado. Pronto. Assim, uma forma resumida é um bocado isso. Nós sabemos aí de um ou dois casos que achamos que podemos ajudar com o nosso trabalho e com a ajuda também dos seguidores e assim, nós soubemos o caso de uma senhora que a casa ardeu e estamos a tentar ajudar a reconstruir a casa. Só que não é um trabalho que tens que ir lá todos os dias, não é? Vamos ajudando, vamos comprando os materiais, vamos vendo se a obra está a andar. E o objetivo agora era mesmo o conhecer mais Anto Mãe. E depois regressar, vamos ter que regressar a Portugal, também o visto que depois vai acabar e vamos ter que regressar. E em Portugal nós também já fazemos voluntariado no Refúgo, em Mimaneis. Claro que tivemos que deixar durante este tempo, mas enquanto estamos lá, fazemos uma vez ou uma, duas vezes por semana, também fazemos esse trabalho. E para já, voluntariado é isso. Por enquanto. Olha, vamos falar um bocadinho de Anto Mãe. O que é que, qual é que foi assim a vossa primeira impressão quando chegaram aí? Sem ser um voluntariado, era disso. Aprendi do mesmo. Sim. Aprendi do mesmo. Já tenho assorados este calor. Sabes que eu, cada vez que vou para um destino assim, quente, tropical, eu não dou muito bem com o calor. Não dou. E cada vez que chego a um país assim e que sinto aquele bafo, penso sempre, mas para que é que eu venho para sítios quentes? Depois passa-me, depois pronto. Aí no segundo dia já estou, pronto, já estou ambientada, aquilo passa-me, mas eu dou-me muito mal com o calor. Há dias melhores, por acaso, ainda bom, ontem teve um bafo, assim, há dias melhores, outras dias piores. Eu, por acaso, até costumamos habituar relativamente rápido, mas aqui é... Não, então, olha, eu fico com as pernas super inchadas, fico toda... Sim, não consigo, e depois caminhámos muito, andámos muito a pé ontem e com o calor foi... Forámos a casa todos... Fora essa da primeira impressão. Eu disse essa. Não sei se o que houve foi essa. Sim, a primeira impressão foi essa, mas também chegámos assim mais à noite e foi isso que nos conseguimos a perceber, porque também dava para ver grande coisa. Mas depois foi mesmo o lixo, como já tínhamos visto, foi o quanto do lixo, foi a maneira muito estragada, a manutenção, a marginal, que é uma coisa que deve ter sido mesmo bonito há uns anos, não é? Está muito estragada na manutenção, depois o mar também vai estragando tudo e mesmo os próprios edifícios, edifícios coloniais, que são muito degradados. As roças eram uma espécie de aldeias, onde se fazia lá a produção de cacau, de café, de uma série de coisas, edifícios incríveis, e está tudo assim... Está tudo assim muito abandalhado. Mais uns anos cai. É, pois. É tudo, infelizmente, porque tem coisas lindíssimas com um potencial incrível turístico. É como estavas a falar, é mesmo aquela pérola que qualquer dia transforma-se numa pedra, porque, infelizmente, e isso até nos deu uma vontade, ao longo do tempo, de ficar cá. Sim. Claro que ninguém vai mudar nada, mas era uma forma também de ajudar, ou criar aqui alguns postos de trabalho, em alguma área, pronto, isso é uma coisa que ainda está assim dependendo, pode acontecer ou não, não necessariamente desta vez, mas num regresso próximo, mas, pronto, também é tal coisa que uma Lili estava a dizer, se não houver uma, parece-me, uma vontade comum de todos, todos envolvidos, não é fácil, porque às vezes nós vamos a arrumar e os outros a puxar, puxar para trás o barco, então não é assim muito fácil. Mas depois, enfim, dizem que nós ainda não fomos à parte do sul, e assim, dizem que é para as lindíssimas, já vemos fotos, já fomos a sítios também bonitos, e dizem que o príncipe é um paraíso, que não tem nada a ver com a ilha de Santo Tomé, portanto, estávamos muito curiosos para ver. Para isso, as pessoas são extremamente simpáticas. É isso que eu ia perguntar, as pessoas, não é? São muito simpáticas. São simpáticas, são muito saudáveis. Outro dia, uma amiga nossa, dizia, vocês conhecem toda a gente, porque as pessoas cumprimentam. Eu não, olha, metade das pessoas está a falar, não conheço. Mas as pessoas ficam a olhar, eu digo bom dia, claro, como é óbvio, e as pessoas dão um sorriso, e depois tem aquela coisa, é branco, é branco, é branco, é branco, é muito engraçado. E a comida, a comida é boa? É, essencialmente peixe. É boa, sim. Muito à base de peixe. Sim, porque também a carne para chegar aqui, eles não têm, têm aqui algum, aqui não na cidade, mas nas roças e assim, ainda vão tendo carne, vão tendo, fazem uma criação de povos e vacas, não, não se vê assim, mas pronto, carne, não se vê assim muito, portanto, mais à base de peixe e é bom. Peixe e frutas e bananas, e até já há seis variedades de banana, umas são assadas, outras são fritas, outras são tudo feito de mil e uma maneiras, não, é muito bom. Ninguém passa a falta. Não, ninguém passa a falta, claro que depois ao final de algum tempo sentes falta de outras coisas, não é? E há supermercados que tenha, supermercados de bacalhau, há supermercados que tenha tudo o que temos aí em Portugal, só que também é caro. Imagina, imagina o problema aqui, imagina, o salário mínimo anda a volta dos 60 euros, 60 euros, o ordenado médio, médio já estou a esticar, deve ser tipo 80, que eu acho que não é tanto, e depois tens produtos mais caros que em Portugal. Pois. Agora tu imaginas como é que a pessoa ganha 50 ou 60 euros vivo? Exato. Pronto, é tal coisa, a coisa quando se vai mais fundo fica difícil de ver. E depois, por exemplo, eu me meto muita impressão como é que um quarto, um alojamento, pagas 50, 60 euros. Num país onde se ganha precisamente 50 ou 60 euros. Sim. Mas isso para os locais ou coisas turísticas? Os locais não estão, não podem mais. Os locais estão ligados ao governo e esse tipo de coisas, não é? Agora os outros nada, nem vão. Mas é, preço igual para praticamente todos. Claro que há coisas que fazem um bocadinho mais barato para eles, mas é certo. Mas aqui usam muito o serviço de motocicleta como transporte. Nós qualquer dia até vamos falar sobre o transporte público daí. Então é as motos, os táxis e as iasses, que são de Toyotas. Aí é isso, aqueles nove lugares que fazem o transporte para as roças e não sei o que. O mais barato custa 10 dobras. 10 dobras são 40 cêntimos. Exato, 40 cêntimos é bem mais barato que um metro e meio. Não sei quanto é que é um metro de Lisboa, mas é assim, um metro e meio ou uma coisa do género. Um metro e 80. Já há muito tempo de um metro. Pronto, 40 cêntimos. Mas a impressão, sim. Se eles ganham 10 vezes menos, devia ser 10 vezes mais barato. Se Portugal for 2 euros, devia ser 20 cêntimos. Exato. Não, é 40 cêntimos. E há distâncias curtas. Aliás, se faz um bocadinho mais distância por 10 dobras. Mas aqui, por exemplo, para andar na cidade, para ir de um sítio para o outro, é 10 dobras. Não é mais barato que 10 dobras. Então tudo se torna muito caro. Depois, porque depois estás numa ilha, depois chega tudo do barco. O barco não entra no porto porque não tem profundidade. Então tem que ir andar num revocador e ir buscar contentor a contentor. Imagina quanto tempo é que isso demora e o custo. E tudo isso, quem paga depois são eles, não é? Claro. Então, para na vida aqui... Tem que se refletir tudo no preço das coisas. Para na vida aqui é muito difícil para eles. Por isso é que a vontade da maioria é ir para Portugal ou para outros lados. É a Europa. Coisas. Muito bem. Muito bem. Já estamos quase a chegar ao fim. Já temos quase aqui 50 minutos. Estivemos aqui. A internet não foi abaixo. Eu estou aqui com obras no prédio. Então, de vez em quando... E é mais rápida a tua, desta vez, do que é o nosso. Mas pronto. Olha, gostei muito de falar com vocês. Fizemos um bocadinho o tema do voluntariado, mas pronto. Era quase obrigatório enquadrar. Sim, tem que ser. Sim, sim, mas é assim. São conversas e as conversas é mesmo assim. Mas vamos andando de um tema para o outro. Também queria falar um bocadinho sobre São Tomé. Também é um sítio que eu quero muito visitar. É muito interessante visitar. Sim, pronto. Olha, desejo-vos uma boa estadia. O resto de uma boa viagem. Eu vou seguindo pelo Instagram. Eu também vou deixar aqui as vossas redes sociais aqui no vídeo também. Vou deixar aqui tudo para as pessoas vos seguirem. E foi um prazer. Depois devemos combinar outro episódio só para falar da vossa mudança. de vida. Está bem? Está bem. Se quiser. Se quiser. Se quiser. Sim, sim. Obrigada. Obrigada. Quanto a vocês. Espero que tenham gostado. E até à próxima semana. Obrigada. Beijinhos. Tchau. Tchau.